Ufa! Portal A8 no BG, Carolina de Moraes. Carol, vai aí, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje o Portal A8SE destaca um alerta sobre o furacão Idália, que ganhou força e atingiu a categoria 4. De acordo com a última atualização meteorológica, o fenômeno pode atingir o estado americano da Flórida nas próximas horas. Devido ao perigo, o governador pediu aos moradores de áreas de risco que deixem suas casas e busquem um abrigo seguro imediatamente. Eu sigo falando de informação internacional. É que ainda ontem um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o momento que um narcotraficante foi amarrado e jogado em alto mar lá na região do Caribe. Tudo ocorreu após um prejuízo envolvendo a perda de uma carga de cocaína. As imagens chocantes você também acompanha lá no A8SE. E veja só que orgulho. O aluno do Colégio Ateneu, Rafael Gama, foi um dos 10 brasileiros selecionados para participar da maior simulação da ONU em Harvard, sendo o único a representar o nosso estado. Nada disso teria acontecido sem uma boa preparação, né? Pois bem, o estudante é membro do programa de embaixadores de uma rede educacional e de um projeto de ensino médio integral, sempre desenvolvendo atividades relacionadas à política. Quer conferir todos os detalhes da viagem? Acesse a 8se.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.